A paz do Senhor seja com todos. Mensagem de John Piper, a maior oração do mundo. Ouçamos a narração. É quinta-feira, véspera da crucificação de Jesus. Esta noite foi carregada de ensinamentos, João 13 a 17. Chocante com o lava-pés do maior para o menor, João 13, versículos 3 a 20, marcando época com a instituição da ceia do Senhor, Mateus 26, versos 20 a 30 e Marcos 14, 17 a 26, também Lucas 22, 14 e 20, e fundamental com a partida de Judas, João 13, 30. Agora Jesus e os onze foram para o jardim do Getsemane, João 18, 1 e Marcos 14, 32. Aqui Jesus faz a maior oração do mundo. O que estava em jogo era a glória da graça de Deus e a salvação do mundo. O sucesso da missão de Jesus na terra dependia da oração de Jesus e da resposta dada. Ele orou com reverência e seu pedido foi atendido. A pergunta que gostaria de tentar responder é como Hebreus 5, 7 se relaciona com as orações no Getsemane. Hebreus 5, 7 diz Nos dias da sua carne, Jesus ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que o podia livrar da morte e foi ouvido por causa da sua reverência. Ele foi ouvido. Ele conseguiu seu pedido. A que isso se refere na vida de Jesus? Nada na experiência de Jesus se aproxima mais dessa descrição do que as orações do Getsemane. Jesus ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas corresponde emocionalmente a Lucas 22, 44. Estando em agonia, ele orava com mais fervor e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo no chão. Grandes gritos e lágrimas é uma descrição da agonia de Jesus. Qual era o conteúdo das orações e súplicas de Jesus em Hebreus 5, 7? Se assumirmos que o conteúdo era Afaste de mim este cálice, Marcos 14, 36. Então, o que significaria que Ele foi ouvido por causa de sua reverência? Hebreus 5, 7 Hebreus ensina que Justamente por sua reverência, Jesus foi ouvido, ou seja, recebeu seu pedido. Mas a taça não foi removida. Ele sofreu a plenitude da dor física e da ira divina. Então, em que sentido Jesus foi ouvido por causa de sua reverência? Tanto Mateus quanto Marcos retratam Jesus orando três vezes separadas e cada vez voltando para os adormecidos Pedro, Tiago e João. Lucas, por outro lado, dá uma única descrição resumida das orações de Jesus e inclui um detalhe que aponta para uma resposta à nossa pergunta, ou seja, a visitação do anjo. Lucas escreve E, afastou-se deles a um tiro de pedra, ajoelhou-se e orou, dizendo Pai, se queres, afasta de mim este cálice. No entanto, não a minha vontade, mas a sua seja feita. E apareceu-lhe o anjo do céu que o fortalecia. E estando em agonia, ele orou com mais fervor. E seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo no chão. Lucas 22, 41-44 Antes que o anjo viesse para fortalecê-lo, Jesus orou para que o cálice fosse removido. Lucas 22, 42 Então o anjo veio fortalecendo-o. Fortalecendo-o para quê? Presumivelmente para fazer o que ele tinha que fazer. Em outras palavras, o anjo foi a resposta de Deus à primeira oração de Jesus. O anjo traz a mensagem de Deus de que não há outro caminho, mas eu o ajudarei. Não abandone sua missão agora, apesar da perspectiva aterrorizante. Vou te ajudar. Aqui está o meu anjo para fortalecê-lo. Então a pergunta é, qual foi o conteúdo das orações que se seguiram? Lucas 22, 44 diz, E estando em agonia, orava com mais fervor. Isso significa que ele continuou dizendo, Afasta de mim esse cálice ainda mais seriamente. Essa suposição seria indigna de Jesus. O que então ele estava orando? E é essa oração diferente que Hebreus diz, foi ouvida por causa de sua reverência? De acordo com Mateus, quando Jesus saiu pela segunda vez para orar, ele não disse as mesmas palavras da primeira vez. Na primeira vez ele disse, Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. Na segunda vez ele disse, Meu Pai, se isto não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42. Não podemos presumir que o anjo veio a Jesus na primeira vez que ele orou e deixou claro para Jesus que, de fato, não era possível que o cálice passasse dele, mas que Deus o ajudaria a bebê-lo. É por isso que, em sua segunda oração, Jesus não pede que o cálice seja removido, mas que seja feita a vontade de Deus em vista do fato revelado de que o cálice não pode passar. Se isto não pode passar sem que eu o beba, o que agora me foi esclarecido pela vinda do anjo, seja feita a tua vontade. Gritos altos no jardim, sua primeira oração e a ajuda do anjo, ele ora uma segunda vez. Quando Marcos diz sobre a segunda oração de Jesus, e novamente ele foi e orou dizendo as mesmas palavras, Marcos 14, 39. Não é necessário contradizer isso, como se apenas as mesmas palavras fossem ditas todas as três vezes. As mesmas palavras podem simplesmente se referir a seja feita a tua vontade, que, de fato, Jesus ora todas as vezes. Se estivermos no caminho certo, então o conteúdo das súplicas de Jesus depois que o anjo veio não era o mesmo de antes. Ele não continuou orando, passe de mim este cálice, diz, e estando em agonia, orava com mais fervor. Lucas 22, 44. Se ele não estava orando com mais fervor para que o cálice fosse removido, então o que ele estava orando? Hebreus 5, 7 diz, Jesus ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e ele foi ouvido por causa de sua reverência. Se salve-o da morte não significa afaste de mim esse cálice, o que significa? Pois certamente ele foi ouvido e recebeu este pedido. Jonathan Edwards responde, este foi o maior ato de obediência que Cristo deveria realizar. Ele ora pedindo força e ajuda para que sua pobre e débil natureza humana seja amparada, para que não fale nesta grande prova, para que não afunde e seja engolido, e sua força seja tão vencida que não resista e terminar a obediência designada. Ele temia que sua pobre e débil força fosse superada e que ele falhasse em uma prova tão grande, que fosse engolido por aquela morte que deveria morrer e, portanto, não deveria ser salvo da morte. E, portanto, ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de fortalecê-lo, sustentá-lo e salvá-lo da morte, para que a morte que ele sofreria não vencesse seu amor e obediência, mas que ele pudesse vencer a morte e então seja salvo disso. Agonia de Cristo, de Jonathan Edwards. Jesus não continuou orando para que o cálice passasse. Ele continuou orando pelo sucesso em beber. Quando Paulo diz sobre a ressurreição de Jesus, por isso Deus o exaltou soberanamente, Filipenses 2,9, o, portanto, refere-se à obediência inabalável de Jesus até a morte. Achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até o ponto da morte, mesmo morte de cruz. Portanto, Filipenses 2,8, Deus salvou Jesus da morte porque ele foi obediente. Suas orações foram atendidas. Se Jesus não tivesse sido obediente até a morte, ele teria sido engolido pela morte para sempre e não haveria ressurreição, nem salvação, nem mundo futuro cheio da glória, da graça de Deus e dos filhos de Deus. É isso que Jesus orou, aquele que o podia salvar da morte, isto é, salvá-lo de uma morte que não sucederia a sua missão salvadora. Ele foi ouvido por causa de sua reverência. Deus o salvou da ameaça que tal morte representava para a sua obediência. Jesus conseguiu. Há salvação para todos os que creem. Haverá um novo mundo cheio da glória, da graça de Deus e dos filhos de Deus. E tudo isso se deve à maior oração do mundo. Toda a esperança do Evangelho é bem sucedida por causa da reverente sinceridade de Jesus em oração e da resposta do Pai. Estando em agonia, ele orou com mais fervor e ele foi ouvido por causa de sua reverência. Lucas 22, 44, Hebreus 5 e 7 Seu maior ato de obediência à resposta do Pai. Evidentemente, Quando Jesus terminou de orar no Getsemane, o Pai não apenas deixou claro que não há outro caminho senão a cruz, mas também que esse caminho seria bem sucedido. O Cordeiro teria a recompensa de seu sofrimento. Ele verá a sua descendência. Ele prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Da angústia de sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53, 10 e 11 Certamente é por isso que Hebreus 12, 2 poderia dizer Pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Sob os terrores da agonia presente estava o sabor da alegria futura. O anjo veio fortalecendo-o, esclarecendo, confirmando, conectando a alegria vindoura. Amém. Deus abençoe a todos.